Fala galera, estamos aqui no Saz, eu estou numa super família de herbívoros e olha só quanto teresinosauros, eu acho que eu tô na verdade numa família de teresinosauros do que numa família de herbívoros de fato Porque olha a quantidade de teresina que tem aqui, deve ter pelo menos uns 20 E o que que esse filhote tá ameaçando o pequeno ali ó? O que foi isso velho, o cara... O que? O que? O que? O cara eliminou o filhote aqui velho, do meu lado O que é isso? O cara... Esse pequeno aqui ó Vou ameaçar ele velho Que isso cara? Eliminou Vou dar uma ameaçada nele ó Que horrível O cara foi ali e eliminou o filhote do... Eu acho que era um diabo, não sei E agora vai tomar... Nossa tomou Cara, qual pegou ele? Ah não... E o outro vai cair, caiu Caraca, o outro caiu ali velho, morreu? Será que faleceu? Ah não, ele só quebrou a perna ali Caraca, coitado Não, 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 tá, tá tudo bem, tá tudo legal E cadê aquele pequeninho travesso que eliminou o pequeno diabo ceratops? Cadê o cara? Ele tá por aqui ó Eu não sei pra onde ele foi Ah né, ele tá deitado ali embaixo do Anki ó Nossa, ele eliminou O coitado aqui E saiu Bendebou como se nada tivesse acontecido Quase tomou ali um pisão né, do Trike Mas ele tá bem tranquilo embaixo do Anki agora Nossa galera Que agressividade essa família hein Eliminando tudo e a todos Eu não sei você Mas eu não quero mais brincar disso não Bom, eu tô aqui ó Como vocês podem ver Com um pouquinho de fome E sede também Daqui a pouco vai começar a descer Eu até já vou tomar água O bom é que aqui do lado tem bastante água Então a gente não precisa se preocupar com isso E também comida A menos que esses teres aí não tenham comido tudo Ainda deve ter por aqui Vamos ver Até vou utilizar aqui a minha habilidade Farônica Habilidade farônica aqui, vamos lá Essa gente inventa cada coisa Vamos Nariz, funciona? Tá Funcionou E não tem nada O pessoal rapou tudo Tem uma carcaça ali que eu tô vendo Mas plantinha mesmo Eu acho que só pra... Ah lá ó Bah, eu vou ter que fazer uma migração então Vamos ficar olhando pros lados Pra ver se não tem carnívoro aqui Não Beleza Vamos descer Opa, quase quebrei a perna Aí ó Vamos correr ali e comer um pouquinho Claro que sempre atento A todos os lados Para ver se não tem carnívoro aqui Mas eu acho que não Por enquanto a gente tá deboche O maior perigo mesmo é os terem dinossauros Ó Escutou um puirto, tá bem no fundo Foi bem baixinho Enquanto a gente vai olhar o sauropte aqui Eu vou aproveitar E olhar na redondeza Vamos ver o dia que esse puertasauro está Eu acho que é um puertasauro Vamos dar uma olhada aqui Tá, ele não tá aqui Então ele deve estar muito longe Ó, escutei de novo Opa, é aqui pra cima Vamos dar uma olhada Será que ele tá vindo? Imagina se é uma manada gigante de puertas Ia ser irado É, ué Olha aí o camara Uh, tem um camarinha aqui, ó Não era camara que eu escutei Era puerta Mas tem outro sauropte aqui, ó Mandei amizade aqui pro nosso amigo camara Aí, ó Mandou também Esse camara é meio pequeno Eu acho que é filhote Tá, vamos voltar correndo Agora que a gente já se alimentou E também já se hidratou Vamos voltar pra ir no nosso grupinho E ficar observando em volta ali E torcer pra que não aconteça mais nenhuma chacina Ih, rapaz Tô escutando o grito de socorro Olha lá, ó Tem tirado o seu rex ali em cima Ó, tá um diabo lutando com o rex, velho Vai derrubar Ih, rapaz Vamos correr Vamos lá ajudar Já que a gente faz parte dessa família gigante Então a gente tem que ajudar, né Olha, ele correu aqui, ó Tô rastreando pelo sangue Tô quase que nem um Ô, ô, ô Ó, o rex é pequeno, velho Ó, ameaça Isso, vai correndo pra lá Sai daqui Aí, deitou Beleza Você não é tão bom assim A gente só veio aqui pra dar o suporte mesmo O cara caçando nosso amigo ali O que que é isso? Ó, deitou Ele já pediu socorro, pelo menos Então ele não vai atacar de novo A menos que ele seja louco Porque ele tá muito machucado, ó Com certeza ele não vai atacar de novo E o que que o Treck tá fazendo? Ah, tá O Treck foi pro outro lado ali Nosso camara tá ali E agora a gente vai voltar aqui então Pra nossa ninhada Como eu já tinha falado antes Bora lá Só tem que torcer pra que não aconteça nenhum Né Ataque aqui no meio É claro Mas eu acho que não vai, não E aí, tê Beleza Será que eliminaram aquele Carinha já? Caraca, olha quantos ninhos aqui, velho Tem quatro ninhos Ih, ele tá aqui embaixo O cara sumiu, velho O Treck tava aqui sumiu, velho Os nossos amigos Triceratops já estão retornando Vamos lá dar uma olhadinha pra ver se eles estão bem Eu não sei se o Diablo já conseguiu se curar Eu acho que sim Ó o Camara vindo aqui E aí, Camara Fica tranquilo, cara Segressividade E tem que cuidar porque ele atropela também É, eles também, ó Tô nem machucados Beleza Será que o... Ó, aqui tá o Diablo, ó E aí, cara Muito bom Quase eliminou ali o Tirando Sororrex, hein Parabéns Tem outro Diablo aqui pra recepcioná-lo Ele tá meio machucado, mas tá tranquilo até pelo visto Ó, muito bom É, agora tá todo mundo aqui O pessoal tá totalmente reunido Eu realmente não sei o que aconteceu com aquele filhote de Teresinosauro Não sei se expulsaram ou eliminaram ele Eu acho que expulsaram ele provavelmente Então, né Agora tá tudo seguro O revoltado já foi embora Bom trabalho Ah, galera O nosso amigo Camarasauro vai embora Ah, tadinho dele, velho Não quis ficar com a gente Uma coisa muito triste Infelizmente Eu tô aqui patrulhando Bem de boa Andando pra lá e pra cá Vendo se tem alguma coisa O Triceratops ali tá migrando Não sei se tá procurando comida Eu acho que sim Porque, tipo, o único lugar que tem comida agora é ali, ó O pessoal comeu tudo aqui Deixaram bem desértico O que é esquisito, eu sei Tipo, tá cheio de planta aqui em volta E grama e tal E não dá pra comer, né Mas tem planta específica Pra quem não sabe E olha só Parece que chegou mais um Triceratops ali Agora são três Triceratops Será que vamos ter uma manadinha de Triceratops? Pode ser, né Não, não Duas horas depois Ih, rapaz Eu acho que vai dar treta aqui, ó Tá todo mundo olhando pro meio do mato Acabaram de escutar um alossauro Eu acho que era um alossauro Tá todo mundo vindo aqui Ih, vai dar ruim Vai dar ruim Eu estou sentindo uma treta Eu escutei pra cá, ó Cadê eu? Ele tá chovendo agora Então isso impossibilita a nossa utilização do faro O que fica mais difícil, né De procurar comida Mas a gente já sabe mais ou menos onde é que tem Então, tá tranquilo É migração? Ó, o pessoal tá migrando Ó, alossauro de novo Tá pra cá, ó Bem aqui na nossa direita Eita, nossa Vai rolar treta aqui Mas vamos lá, né Tamo migrando Então vamos migrar Onde é que será que vamos? Será que a gente vai dar só uma voltinha? Será que a gente vai pra outro lugar mesmo? De fato? Não sei Ali está o meliante Tô vendo daqui, ó Ali ele, agachado, ó O cara escondido ali, ó Acho que eu não vi Tô te vendo, cara Ah, saiu correndo agora Medroso Acho que eu não ia enxergar Ah, ele tava esperando a gente sair daquele lugarzinho ali pra atacar Mas é um espertinho Espertinho Só porque tá cheio de filhote aqui Ele tá em posição de bot Ele vai atacar mesmo, ó Cadê ele? Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Eita, nossa Toma a cabeçada Ih, tomou ali Ih, tomei uma cabeçada aqui, velho Ah, socorro Tá atrás de mim Caraca, eu tomei uma cabeçada Acho que foi do... Toma, agora vai dar Agora sim Ah, sai Vai pra lá, bicho Vai pra lá Eu tomei uma cabeçada do diabo, né Tô quase certeza Ó Caraca, ele teve coragem De ir no meio da galera, né Olha a audácia Ih, eu vou ter que deitar aqui Mas antes eu tenho que dar pelo menos uma cabeçada nele Aí, ó Cabeçada nele Bora, bora Aí, acertei Acho que acertei Ah, vem aqui Volta aqui Ah, tá gritando agressividade Toma Aí, ó Dei só uma nele Beleza Tá todo mundo... Ih, tá dando problema esse helossauro, né Sozinho Meu Deus do céu O problema é que eu tomei uma cabeçada ali do diabo Que me deixou muito machucado Isso foi muito ruim O bom é que eu já acertei ali pelo menos uma cabeçada nele Ele tá machucado? Acho que sim, né Ó Caraca, velho Vai tomar, vai tomar agora Aí, ó Toma Acertei Ih, quase pegou em mim, velho Se tivesse pegado em mim a... Aquela tapada ali do Teresino já era Pra conseguir acertar, ó Eita, todo mundo dando cabeçada no coitado Ó, tá vindo, tá vindo Ai, acertei Ai, ai Ih, quase pegou em mim Ai, olho no lance Minha voz Tem que cuidar Ih, rapaz, tô muito machucado agora Ih, vamos fugir Ah, ele conseguiu derrotar ali, ó Nossa, derrotou Beleza, vamos recuar Vamos recuar Nossa, a gente perdeu ali um dos Triceratops Ó, deitou Como, galera? Que a gente conseguiu perder? Como é que Teresino não conseguiu pegar esse helossauro, velho? Não é possível Eu tudo bem, né Eu nem tenho dano direito pra falar a verdade Minhas cabeçadas nem dão tanto problema assim Se acertar ele Mas o bom é que ele se machucou bastante Mas foi bem esse helossauro Muito bom Vou ficar deitado aqui agora E de fato eu fui atacado por um Diablo Porque passou bem rápido o sangramento Então o Diablo acabou me acertando ali Nem foi o helossauro Mas, bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido A nossa migração, pelo visto, foi até aqui Até os Teresinoossauros estão deitados Foi uma migração bem pequena E já fomos atacados também O helossauro se deu bem Ó, tem outro halo que eu tô escutando agora vindo E, rapaz, eram dois, hein Mas, bom, então, valeu Muito obrigado a todos Não esquece de deixar o seu likezão E, principalmente, ativar o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos Valeu Até mais, tchau Tchau